Olá Senha, bem-vindo ao canal Estrutora na Cabine, meu nome é Adarlan e hoje eu vou mostrar o carregamento de uma carreta linguiça. Essa carreta que está aí atrás, a gente fez o carregamento e eu vou mostrar aí pra vocês como é o carregamento dela. Beleza? Não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. As histórias aí do Boiadeiro. 113 aí na linguiça, os canhazão aí frontal. Vamos postar aí, né? Como é teu nome? Lindomar. É o Lindomar aí. Ele trabalha no clube, agora eu compro essa máquina aí, de Nova Olinda. Puxa aí pros frigoríficos, de bem que quando tu vai com uma viagem. Vai encostar lá. Eu vou lá chamar ele lá pra ficar no grau. Pra ele, melhorar aí pra ele. Chama aí, bata o ombro aí pro ombro. A linguiça agora, não sei o primeiro curral aí. A linguiça dessa carreira é a boca da rocha dele. Um março. Um espaço pra machucar. Entra. Entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entrou. Entrou quatro aqui. Entrou quatro. Dezesseis. Entrou dezesseis. Dezesseis, vou tentar agora. Vamos lá, a câmera é melhor Bebe aí, pega o carro para trás Peguei a porta Naie espera, deixou Fechou a chateira, o compartimento Nós viemos todos em cima de uma gaiola linguiça, uma modelo linguiça, vindo lá direto da... Carregamento oculto da linguiça, se vocês nunca viram o carregamento de uma linguiça aí, aí ó, dê o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, carregamento da linguiça, 113, fazenda nova Aurora, vou descer aqui, vai embora e me deixa pra trás, deixa aqui em cima.